E no primeiro dia do Fórum Internacional Ressocialização e Humanismo, também teve palestra sobre direitos humanos e gênero com Silvia Pimentel, que é jurista membro do comitê sobre eliminação da discriminação contra a mulher da ONU. Durante a palestra, Silvia Pimentel falou sobre as transformações que as mulheres vêm passando ao longo dos anos, as constantes lutas femininas para driblar o machismo e conquistar os seus direitos. Nós não temos que lutar contra os homens, nós temos que lutar contra a cultura patriarcal e machista que existe na nossa sociedade. E quem é que compõe essa cultura? Quem é que reproduz as suas ações, as suas atitudes, os seus estereótipos? Exatamente homens e mulheres, de uma forma acrítica. A palestrante que é atuante no combate à discriminação contra a mulher foi uma das indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. Durante o evento, ela propôs ainda uma reflexão para avaliar o papel da mulher na sociedade. Repensar a nossa prática, quer dizer, pensamento, as ideias, os valores e repensar a nossa prática. Na oportunidade, a desembargadora e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Maria Helena Povas, destacou que as mulheres precisam conquistar o seu espaço e fazer valer os seus direitos. Palestrante de gabarito internacional, sem dúvida nenhuma, só vem acrescentar as nossas discussões, mas que nós precisamos fazer a tarefa nossa doméstica e fazer o dever de casa, sempre e constantemente, com certeza precisamos. E amanhã, sexta-feira, o último dia do evento, vão ser realizadas duas palestras. Uma sobre a audiência de custódia e a humanização do processo penal. E outra sobre feminicídio. não que competition do화�웨�. Boaaint. 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 Legenda por Sônia Ruberti